Estou muito contente por esta distinção ao engenheiro António Guterres, que é um momento alto para o país, naturalmente para o engenheiro António Guterres, e para a Rede Lóret, que também é um momento particularmente feliz. Muitos parabéns! É um prazer para todos nós ter-lhe a representar Portugal no mundo. Muito obrigado. Enquanto português, para mim é uma grande honra e orgulho ter à frente dos destinos do nosso planeta um português. Muitos parabéns! Desejo-lhe muita sorte! Nesta nova etapa da sua vida. Como portuguesa, sinto um orgulho imenso, naturalmente. Como portuguesa, sinto alegria e orgulho pela nobre tarefa que lhe foi confiada. O que distingue o engenheiro Guterres é a sua capacidade de olhar para o mundo e a forma inteligente como ele resolve os problemas da sociedade civil. Inspirar neste desafio global que é a defesa dos direitos humanos. Felicitar o doutor António Guterres duplamente. Felicidades e muitos parabéns! O senhor engenheiro é um cidadão do mundo. É um cidadão do mundo e para o mundo. Parabéns! E votos de excelente trabalho. Muitos parabéns por atingir os seus objetivos. Parabéns ao engenheiro António Guterres e felicidades! A maior das forças nesta nova etapa da sua vida e expressar o enorme orgulho que temos, que o povo português tem em si. Desde já, e em nome de todos os estudantes da Universidade Europeia, queríamos dar os parabéns ao engenheiro António Guterres pelo seu novo cargo nas Nações Unidas. A minha alegria, não só como português, mas como cidadão do mundo. Para mim, enquanto português, é um enorme orgulho. Em nome pessoal, é um orgulho tê-lo como português. A minha alegria, não só como português, mas como português.